Música Hoje o Greenpeace lança uma campanha para criar a Chevrolet, a Fiat e a Volkswagen as montadoras líderes em vendas no Brasil, desenvolvam carros mais eficientes e desenvolvam também tecnologia para o carro elétrico no país. Os carros oferecidos hoje em dia no país tem tecnologia defasada em relação aos oferecidos em outros mercados, como o europeu. Por isso a brincadeira do carro velho no país do futuro. Música O setor de transporte é hoje em dia uma das principais fontes de gases de efeito estufa. E se nada for feito, é a fonte que deve crescer mais até 2050. Para contornar esse problema, existem duas possibilidades que são necessárias, complementares e urgentes. De um lado a gente precisa repensar a mobilidade urbana, oferecer transporte público de qualidade e estimular o seu uso. Do outro, inovações tecnológicas nos automóveis precisam acontecer. Chevrolet, Fiat, Volkswagen, o desafio de vocês liberarem essa mudança está lançado. lavender, Fiat, Volkswagen, fiat,obyl, barroja, alavir para